Vem comigo a torcida mais apaixonada do Rio, torcida do Botafogo, vamos de pré-jogo de Santos e Botafogo, time aí que disputaram ali o último brasileiro do Botafogo, onde nós levamos o caneco em cima do Alvinego Praiano, que pra sem dúvida nenhuma tiveram aí os dois melhores jogadores da história do futebol brasileiro e futebol mundial. Mas antes de começar, peço que se inscreva aí no canal, deixe seu like, com isso vocês ajudam aí o canal nesse YouTube tão difícil, mas tão difícil mesmo meus amigos, que temos que ralar igual uns cachorros pra plataforma aí reconhecer e tá jogando nossos vídeos, valeu? Então senta o dedo na descrição e fortalece. O Botafogo viajou aí, ó, pra Santos reforçado, registrado aí no BID, no diário aí da CBF, nessa manhã da última terça-feira, o lateral esquerdo, Fernando Massal, e o meia, Carlos Eduardo, que tem condições de jogo e foram relacionados para a partida. É, Massal, no caso do Massal aí, que já vem treinando há algum tempo com o grupo, tem uma chance de ser utilizado pelo técnico Luiz Castro na partida de hoje. Às nove e meia, na Vila Belmiro. Esse aí deve ser o jogo da televisão pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apresentado aí, ó, o Massal na semana passada, ele afirmou que tem condições de atuar, inclusive o jogador já o quê? Já se colocou à disposição do técnico Luiz Castro e o quê? É, e o técnico provavelmente deverá utilizar ele. Carlos Eduardo chegou há poucas semanas, como já sabemos, é, deixou claro que a sua apresentação será realizada, foi realizada na terça-feira e que tem condições de atuar. Mas, na minha opinião, há a possibilidade de quê? De ele estar começando ali no banco do suplente, para estar o quê? Para estar sendo utilizado ali no segundo tempo. Agora vamos para a lista de relacionados do jogo de hoje. Bora! O Botafogo divulgou nessa tarde de terça-feira, do dia 19 e do 7, a lista de relacionados aí para enfrentar o Santos. Nesta quarta-feira, hoje, né? Na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiros. As novidades aí, como podemos ver, é o retorno de Gatito Fernandes e Patrick de Paula, além da primeira vez dos reforços aí, Marçal e Carlos Eduardo. Então, veio com o Barreto, com o Daniel Borges, Daniel Cruz, Diego Loureiro, goleiro, Douglas Borges, goleiro também. Carlos Eduardo, o meia Carlos Eduardo aí, pode ver que está em destaque aí, em negrito. O meia Carlos Eduardo estreia hoje com o Gustavo Sauer, Gatito, Erickson, Hugo Canu, Jefinho. A segunda parte aí é com o zagueiro Claus, Lucas Fernandes, Lucas Mezenga, Lucas Piazon e Luiz Oyama. Só Lucas aí em cima aí. E Marçal, lateral esquerdo, em negrito também, em destaque. Matheus Nascimento, Patrick de Paula, retornando aí, após estar de fora de alguns jogos aí, por causa da contusão. Felipe Sampaio, zagueiro, Renzo Saraiva, lateral direito, Tietê e Vinícius Lopes, mineiro. Então, essa daí é a lista de relacionados do Botafogo para o jogo logo mais. Podemos ver que o Luiz Castro ganhou algumas peças no elenco, além dos reforços de Marçal e do Carlos Eduardo, também ganhou ali com as voltas de Patrick de Paulo e Gatito Fernandes, além do menino Jefinho, que esse aí está pedindo passagem, fez aquela baguncinha no último jogo e está pedindo passagem, moleque. Agora vamos de um esboço de escalação do Botafogo para o jogo de logo mais. Vamos lá. O diagnóstico da escalação do Luiz Castro para logo mais, já que o Botafogo aí, acabamos de ver a lista de relacionados do Botafogo e teremos algumas opções aí em diversas posições. Vamos começar aí com Gatito Fernandes, que ficou fora do último jogo contra o Atlético Mineiro no gol. Se ele entrar com dois zagueiros, será Felipe Sampaio pela esquerda, provavelmente, e Canu pela direita ali. Na lateral direita, essa aí é uma dúvida, desde que Renzo Saraivo foi muito mal no jogo passado contra o Atlético Mineiro, errou tudo, o argentino errou tudo e o Daniel Borges volta, Daniel Borges volta aí na lateral direita e pode entrar de titular aí, desde já que o argentino está vindo muito mal e se ficasse opção ali no suplente, não estaria nada mal também. Vamos lá para a lateral esquerda. Lateral esquerda, podemos ter a estreia do Marçal, do Marçal aí jogando na esquerda. Se ele não jogar, a princípio, não entrar jogando, pode ser o Hugo, que está jogando ali mesmo, que na última partida também o Hugo ficou do lado de fora, suspenso, e tinha entrado ali o DG, que saiu machucado também. Então provavelmente o Hugo ou o Marçal, se entrar o Marçal ali também, está de bom tamanho, pode ser a estreia dele também. É na cabeça de área, Patrick de Paula também, outro que volta, Botafogo muito desfocado durante esses vários jogos aí, e isso aí também está quebrando também o trabalho aí do português, que não está pegando o time completo, as peças, e acaba prejudicando a gente nos jogos aí, porque sempre está trocando os jogadores, sempre está fazendo as mudanças, e acaba nos prejudicando. Então o Patrick de Paula ali na esquerda, e vai disputar uma vaga ali na cabeça de área, provavelmente Tietchê e Luiz Oiyama. Luiz Oiyama também muito mal no jogo passado, muito mal. Errou também alguns lances ali, não preencheu muito os espaços. E Tietchê, Tietchê foi um pouquinho melhor tecnicamente, tocou mais bola do que o japonês, e está correndo por fora aí para brigar nessa vaga aí de volante aí. Ali na frente, ali na armação, eu coloquei o Jefinho na ponta, na ponta esquerda, desde que ele entrou no último jogo, fez uma fumaça lá contra a zaga do Atlético Mineiro. Pode ganhar uma oportunidade sim, por que não? É, nesse elenco aí que não está lhe mostrando muita coisa, o moleque entrou aí, chegou, deu para ir, jogou, deu ali um calozinho na zaga do Atlético Mineiro, como eu disse, e ele pode estar pintando ali na ponta ali. No meio, ali na meio da criação, o Lucas Fernandes. Lucas Fernandes aí, que vem jogando, razoavelmente bem, provavelmente deve ser o titular. Na direita, Carlos Eduardo, pode estrear, outro também, que chegou aí na equipe aí contratado há pouco tempo, o meia, Carlos Eduardo. Aí eu não sei onde o Castro vai lançar ele, se vai lançar ele centralizado, ou ele vai jogar aberto, tanto na direita, tanto na esquerda. E coloquei ali na segunda opção o Gustavo Sauer. Esse aí, para mim, é, na minha opinião, último jogo. Foi horroroso. E pode ficar também de surpreente ali também, que não estaria nada mal. Podia ficar ali de surpreente. Dando opção ali no banco também. E vamos ver como é que o Castro vai armar essa equipe aí. E lá na frente, o Erikson. O Erikson, solta a bola, meu filho. Solta a bola, vamos tabelar, Erikson. Está faltando gols, eu sei que a ansiedade é grande, meu garoto. Mas fica tranquilo que, hoje, pode aparecer o teu gol aí, Erikson. Mas vamos jogar coletivamente aí. Na última partida, também não foi muito bom. Não foi muito bem também. Nas jogadas executadas. Bolas ali que era para tocar a bola. Está abaixando muito a cabeça. E está correndo com a cabeça baixa. Zagueiro fica fácil para o zagueiro. Às vezes, quando tu dá um giro, no giro, às vezes, tu consegue ganhar. Mas, na jogada de mano, quando tem uma cobertura, tu pode passar pelo primeiro zagueiro. E o segundo faz a cobertura e pega lá. Então, é isso aí. É o provável Botafogo. Isso aí é um esboço do Botafogo logo mais. Mas já dá para ver aí. Já dá para ver aí que o Castro já está ganhando algumas opções. Nesse elenco aí. Com a volta dos jogadores que estão no DM. Ainda tem o Luiz Henrique ainda também. Luiz Henrique já está no finalzinho desse embrole aí. Resolvendo o embrole dele aí. Logo, logo vai ser anunciado aí como reforço do Botafogo. E é isso aí. Vamos lá. Essa é a escalação, mais ou menos a escalação que o Castro tem na mão. Os jogadores, o material humano que o Castro tem na mão. E vamos lá, valeu? Vamos junto. É isso. Então vamos para a batalha. Lá em Santa. A expectativa é que o time o quê? Dê uma melhorada com essas peças aí. Com os reforços que chegaram aí. Para poder o quê? Buscar essa tão sonhada. Oito vitórias. Para depois disso aí, o que vier ser lucro. Ok? O canal do EB vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã terá vídeo de pós-jogo com as análises dessa partida. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Fui! Fui!